A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . . Passamos a memória dos mortos minutos de descanso. Aplausos 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 P rhythm A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Porra! Nelha! Atrás! Atrás! Tudo bem! Fale! Gol! Ae! Vem! Ae! 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 Aí ae! Nelha! 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 Próximo! Nelha! 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 Boa, boa, boa! Boa, boa!